A previsão de geadas é nos próximos dias aqui em Londrina, hein, Raquel? Que isso, tá esfriando mesmo. É isso mesmo, até o final da semana as temperaturas devem cair ainda mais, é o que aponta os boletins meteorológicos. É, vamos preparar os casacos, se der tempo de lavar, pra não ficar aquele cheiro de guardados, cobertores, né? A temperatura em Londrina... Os alérgicos aqui falando. A temperatura em Londrina deve cair significativamente a partir de hoje, é o que aponta a previsão de serviço agrometeorológico do IDR Paraná. E a agrometeorologista Ângela Costa, sempre muito simpática, explicou que as temperaturas baixas e a chuva devem permanecer na cidade até quinta-feira. Sim, nós temos uma frente fria que já tá atuando lá no sudoeste, oeste do estado, onde já está chovendo. E esse sistema vai, está avançando e ele tende a chegar aqui no norte pra hoje à noite ou amanhã, né? No centro-sul já temos chuva. E esse sistema vai trazer chuva aqui, vai ser bem abrangente, acompanhando todo o estado, inclusive aqui pro norte também. Essa instabilidade ficará na quarta e quinta-feira, com chuva em todas as regiões. A agrometeorologista comenta ainda que depois das chuvas estão previstas geadas em várias regiões do estado, isso inclui Londrina também. Então, após a passagem desse sistema, na sexta-feira vai entrar uma massa de origem polar, vai derrubar as temperaturas. Lá nas regiões mais altas, no centro-sul do estado, tem chance de formar geada, de intensidade moderada pode ser até forte. E aqui no norte não se descarta também. Pode ter umas geadas moderadas, em fundo de vale. E as temperaturas ficarão, as mínimas, em torno de 7, 8 graus. E a máxima não vai já atingir os 20 graus na sexta e também no sábado. Ficará na faixa entre 16 e 17 graus. Então, tem essa probabilidade de formar geada, sim. A Ângela avalia que o frio em Londrina deve durar apenas dois dias. Será apenas no sexta e no sábado. Já no domingo, essa massa de origem polar, ela já perde a intensidade. Temperatura mínima já vai se elevar, fica em torno de 11, 12 graus. E a máxima pode atingir aos 24 neste início de semana. Então, para domingo, segunda, aí gradualmente as temperaturas vão se elevando no transcorrer da semana. Eu queria ir para o Nordeste na quinta-feira e voltar no domingo para não passar esse frio. Como não dá... Meu passe limpo para João Pessoa, não é coisa boa, hein? Como eu tenho que trabalhar. Então, a gente vai passar frio por aqui. Em Londrina, nesse momento, faz 17 graus, mas a previsão para sábado, que deve ser o dia mais frio, é de mínima de até 5 graus. E a gente, claro que para fazer essa transição de temperatura, a gente teve chuvas fortes aí durante a madrugada, em várias regiões. Até a gente tem o nosso ouvinte ali, o Marcelo, dizendo que está chovendo forte no Jardim Anaterra. Isso, Zona Norte. É, na Zona Norte. E a gente consultou a Coppel também, Buganza, porque diz que é um pequeno volume de ocorrências que tiveram aí por conta da chuva e os ventos, algumas chamadas individuais também pela manhã. E, nesse momento, um trecho maior sem fornecimento de energia está entre a Rua Goiás e a Faria Lima. Porém, a equipe da Coppel já está no local. Então, Goiás e Faria Lima ainda estão com alguns desligamentos, mas a Coppel já está resolvendo a situação. E a gente, quem está nos acompanhando pelo YouTube, vamos ver se a gente já consegue conferir as imagens. Foi bem tranquilo também, a equipe da Prefeitura disse que só teve uma queda de galhos ali na Zona Leste, né? É, rotatória ali da Gaú. Eu acho que agora sim a gente vai ter uma imagem, você que está acompanhando aí pelo YouTube, você já pode conferir essa imagem dessa queda de galhos na Zona Leste. Como você vê, foi uma coisa muito, muito tranquila mesmo e eles já estão resolvendo. Então, somente uns galhos caídos, uma árvore de sol. Ainda bem, nenhuma casa desesperada, nenhuma tragédia por conta do temporal. Nenhuma situação mais dramática. Isso, e é o que a gente espera, a gente brinca aqui da casa de temperatura, é claro, mas a chuva era muito esperada, eram quase 50 dias sem chuva em Londrina. Você sabe que eu passei no posto agora há pouco antes de vir para cá e o frentista estava falando isso. Esse povo fica reclamando que está chovendo, ainda bem que está chovendo. E é verdade, né? É verdade, não só para a questão, né? Que a gente, por exemplo, eu estava dormindo antes da chuva, eu estava dormindo com um modificador, né? Por conta aí de questões respiratórias e da baixa umidade, mas a gente já via reclamação grande por conta de quem trabalha no agro, né? Que a seca estava realmente já pegando com mais aí de 50 dias sem chuva aí na nossa região. É isso aí. Panil Zondrina, 10.